A exposição nasceu do projeto Pérolas Atlânticas, financiado pelo Ministério da Educação, em parceria com as universidades nacionais e internacionais, situada no Conselho de Santa Catarina de Santiago. A Baía do Inferno é uma zona pouco conhecida em Cabo Verde. Devido ao isolamento, a zona produziu o efeito da preservação da natureza, que tem despertado a atenção dos cientistas e investigadores. A Baía já chamou a atenção, 70 anos atrás, do Jacques-Yves Cousteau, que fez ali mergulhos, que depois descreveu no livro Le Monde de Silêncio. E não foi decisão casual de escolher a Baía de Santa Clara ou do Inferno, porque é uma zona onde não há plataforma continental, quer dizer, as profundidades muito grandes começam muito rapidamente. Ao mesmo tempo, a zona é protegida do vento leste e o mar lá está quase completamente calmo. Durante as investigações, foi descoberta a falésia de Monte Angra, a quinta mais alta no Atlântico Norte. Em todo o Atlântico, não há mais do que 10 falésias com altitude superior a 600 metros. E exatamente o Monte Angra tem a altura de 650 metros que caem abruptamente para o mar, produzindo um efeito paisagístico muito forte. Em outubro de 2019, a Record TV exibiu durante o programa Ponto de Vista, a Baía do Inferno, com o objetivo de despertar a sociedade cabo-verdiana para a importância desse local rico em biodiversidade marinha. Uma reportagem que venceu o Prémio Nacional de Jornalismo Ambiental 2019.